Boa tarde, boa tarde. Salve, salve, comunidade. Salve, salve, meus amigos, minhas amigas. Estamos aqui para começar mais uma roda de saberes da capoeira, né? E dando continuidade a esse projeto que a gente vem desenvolvendo, essa ideia de que, nesse momento em que está todo mundo aí isolado, entre aspas, em quarentena, e a gente não está podendo fazer as nossas rodas presenciais, né? Mas a capoeira não para. A gente sabe que o capoeirista está sempre se reinventando, né? E, principalmente, que a gente entende que a capoeira tem muitas dimensões, ou seja, são muitos saberes, né? Tem os saberes corporais, os saberes rituais, os saberes históricos, filosóficos, musicais, né? E, então, a gente tem aprendido a lidar com essas novas tecnologias, com esses recursos tecnológicos, para manter a roda viva, né? Manter a roda girando, manter, enfim, toda a energia aí da capoeira, que é uma energia forte, né? E o capoeirista já tem isso no seu DNA, né? Essa capacidade de lidar com a diversidade, lidar com todas as situações aí que vão se apresentando, e eu acho que essa pandemia é mais uma situação que a gente está aprendendo a lidar com ela, né? Muito bem. E para hoje, né? Como a gente vinha divulgando aí já, há algum tempo, ao longo dessa semana, a gente vai ter uma roda de saberes muito especiais, muito especial, né? Que a gente tem, realmente, um convidado também muito especial, uma pessoa altamente comprometida com a capoeira, né? Eu diria que é uma das principais referências, né? Em termos, enquanto mestre, enquanto educador, enquanto músico, no universo da capoeira. E, com certeza, vai aportar muitas informações, muitos conhecimentos, muitas reflexões, nesse momento, que é um momento importante, um momento que a capoeira aí está refletindo sobre uma série de questões que estão sendo colocadas, né? Pelos seus atores, pelas suas circunstâncias. E é isso. Vamos fazer essa roda, vamos fazer esse jogo, que, com certeza, vai ser um jogo muito produtivo, proveitoso, né? Engrandecedor para todos. Então, a gente pede aí que vocês já vão compartilhando essa live, né? Compartilhando a transmissão, convidando os amigos aí para que a gente tenha uma repercussão bacana, né? Para que muitas pessoas possam vir, possam participar, possam trazer suas contribuições, né? Suas reflexões, suas perguntas, porque a roda é um contexto coletivo, né? Então, quanto mais diversidade, quanto mais opiniões, né? Quanto mais vivências e visões e olhares, com certeza vão trazer enriquecimento para esse nosso momento aqui. Então, é isso aí. Então, com grande alegria, que eu vou convidar aqui o mestre Tony Vargas. Vou trazê-lo aqui ao vivo com a gente. Salve, mestre Tony. Olá, pessoal, a todos. Boa tarde. Como é que está, Vinícius? Estamos juntos aí nessa oportunidade para falar um pouquinho e aprender um pouco com vocês também, trocar um pouco de ideia, como você disse aí, o coletivo é que a gente se faz, né? Então, estou feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. Legal, Tony. Eu que agradeço, né? Agradeço muito a isso ter aceitado. Fiquei muito feliz, né? Você sabe que eu... Enfim, a gente tem uma amizade já de muito tempo, né? Tenho admiração aí pelo seu trabalho, pela sua pessoa, né? Você foi meu padrinho de contramestre, foi um momento especial. E a gente tem se encontrado bastante aí na volta do mundo e tem sido bastante rico, né? Muito bem, Tony. Então, assim, para começar o nosso bate-papo aqui, né? Essa nossa roda de saberes, eu queria te perguntar, né? Enfim, trazer um pouco aí da sua história, né? Claro que você é um cara que muita gente já te conhece, mas eu acho que é sempre importante a gente revisitar a nossa própria história, né? Um pouco do que foi o seu começo na capoeira, né? Você que faz parte dessa escola de capoeira que é tão importante, né? Que é o Grupo Senzala. Historicamente tem uma relevância muito importante, né? Você é discípulo do Mestre Peixinho. Ao mesmo tempo, você é um cara que foi buscar o saber acadêmico também nas suas formações. Eu sei que você é um cara que está sempre se reinventando, mas vamos começar pelas raízes, né? Pelo seu histórico e até chegar nos dias de hoje, principalmente com... A gente se propôs a falar hoje desse enfoque da capoeira enquanto educação, né? Então, o que que você traz aí na sua bagagem que te constituiu enquanto indivíduo, enquanto educador, enquanto mestre de capoeira? Podemos começar por aí? Então, Vi, é uma história que eu já contei algumas vezes, né? Mas eu venho de uma família bastante humilde, né? Aqui do Rio de Janeiro. E o meu encontro com a capoeira foi um encontro um pouco precoce para aquela época. E, ao mesmo tempo, definitivo para a minha formação como cidadão, como indivíduo, como ser humano, enfim. Porque, como eu disse, muitas vezes, as pessoas advindas de nichos sociais muito precários, muito primários, como era o meu caso. Minha mãe era analfabeta, o meu pai era um agente de trem, eram pessoas muito simples. Pessoas boas, pessoas honestas, mas pessoas simples. Eu não tinha em minha casa também, porque tinha muitos outros lares que eu conhecia, que eram também famílias muito simples, muito pobres, mas que tinham pai músico, enfim, algum encontro com a cultura. Não era o meu caso também. Isso também não acontecia ali no meu início familiar. Então, a capoeira foi o primeiro encontro, a primeira porta com a cultura, como possibilidade de começar a me, tentando me construir como um ser criativo, como um sujeito. Eu digo precocemente que naquela época não existia capoeira infantil, não existia o pensamento de uma capoeira educacional. Eu acho que toda capoeira é educacional, como ela é bem feita. Toda capoeira educa, toda capoeira ajuda na formação do indivíduo de todas as formas. Mas naquela época não existia uma capoeira específica para criança, era capoeira. Eu era uma criança um pouco precoce, eu avalii e quer, faz. Então, não tinha como pagar, foi me dada uma oportunidade de fazer, inclusive escondido. Meu pai não gostava de nada referente à luta, ou qualquer coisa parecida com isso. Eu fui fazendo capoeira ali, do jeito que era naquela época, que também não tem nada a ver com hoje em dia, com a coisa tão sistematizada, com aulas em um espaço sistemático. ali foi um momento fantástico na minha vida, uma porta que se abriu para que eu fosse construindo as lentes que iam me possibilitar fazer uma leitura do mundo e do ambiente em que eu estava inserido. Antes disso, por exemplo, que eu fazia pequenos versos, isso para mim é muito interessante, porque no outro dia eu peguei esse livrinho, um livrinho que a mamãe aprontou ali, compilou ali para mim, versos feitos aos seis anos de idade, rimas, aos seis anos de idade. Ou seja, era uma coisa que estava comigo, era natural, porque ninguém fazia isso em casa, como eu disse, minha mãe nem lia. Eu tinha uma mãe madrinha, que é a minha segunda mãe, que me incentivou sempre. Eu li e escrevi muito cedo por conta dessa mãe madrinha, que é minha mãe também, e fiquei ali, eu teria ficado ali sem saber o que fazer com aquilo. Então, quando eu encontro a capoeira, como se eu encontrasse o gafo, eu falava aqui, pode, de alguma forma. Esse pode é muito... não era uma coisa objetiva. Ninguém fala pode. Você ia fazendo capoeira e ia sentindo que eu podia fazer do meu jeito. Tinha um jeito que o mestre ensinava, mas eu podia fazer do meu jeito. Isso há muitos anos atrás. Mais de 50 anos atrás. Então, não tinha criança fazendo capoeira, não. Eu estava fazendo capoeira. Quem estivesse ali. Eu estava ali. E ali eu fiquei até o momento que, com o mestre Roni, sempre conto isso, faço questão de lembrar o nome desse mestre, porque é uma daquelas pessoas que, enfim, tiveram um final triste, trágico, invisível, onde a capoeira estava me dando visibilidade. E deu visibilidade a tanta gente. Mas muita gente precisou morrer invisível, indigente como ele, para que a capoeira continuasse. Enfim, dali eu encontrei o mestre Toro, que foi uma segunda oportunidade, uma grande, enorme oportunidade. Porque isso já era a capoeira do subúrbio do Rio de Janeiro, da Penha, um espaço ali onde, geograficamente, a capoeira fervia. Penha, bom sucesso, ambos, um lugar de grandes capoeiristas. E eu tive essa sorte de ser recebido pelo mestre Toro no grupo Corda Bamba e poder participar daquela vida de capoeira ali do subúrbio com grandes, grandes e geniais capoeiristas. Deu um mergulho nessa cultura de um samba, da musicalidade do tempo todo presente, de uma forma bem viva, que é o subúrbio do Rio de Janeiro, que tem essa coisa maravilhosa da música que está presente ali, uma outra corporiedade. Eu sou muito grato a isso também. Isso tudo foi... eu costumo falar a tua formação acadêmica, rapaz, tudo que eu fiz foi por causa da capoeira. Entendeu? Eu aí já estava, era um garotote, um rapazola, querendo o que eu vou fazer na minha vida, aquele sonho de fazer a faculdade. Fui o primeiro a fazer a faculdade na família, né? Tinha que ser pública, porque evidentemente teria a mínima condição. Eu falei, caramba, e agora o que eu vou fazer? Quem ia me orientar? Fazer o quê, né? Então eu imaginei, se eu capoeira corpo, eu gosto de criança, se eu puder alguma hora brincar com criança, cuidar de criança, mexendo com o corpo, acho que tem tudo a ver com a capoeira. O que eu vou fazer? Educação física, né? Era uma coisa que parecia lógica, era a única coisa que veio na minha cabeça. E aí eu fui fazer educação física, foi nessa época que eu tava lá no Mestre Toro, feliz na minha vida, ali no meio daqueles bambas admirados de ver ele, o Mestre Dentinho, os caras, fenomenais. Esses dias mesmo meus filhos viram uma foto, hoje, viram uma foto do Mestre Toro, menino ainda. Caraca, meu irmão, era um gigante, né? Caraca. Muito forte, não só fisicamente, também fisicamente. Mas, é, todo o que ele emanava, né? É uma força muito grande, o que ele emana até hoje. É uma força gigante, é uma força feita ali, cunhada ali, naquele caldeirão cultural, né? Do subúrbio, da cultura popular, o oprimido inventando, e a capoeira instrumentalizando essas pessoas, que, como eu, eram os oprimidos, né? Eu lembro que eu fui fazer o vestibular pensando assim, pô, não tem a mínima chance. Eu nunca tinha estudado muita coisa. Tinha matérias que eu nunca tinha estudado numa escola pública. Eu era que, naquela época, na minha cara até precisava ainda uma escola pública, ainda melhor. E aí, eu tinha que estudar muito, eu tive que estudar muito para poder conseguir, consegui. fui para o UFRJ, passei a primeira opção para o que eu queria, que era a educação física, no fundo, no fundo, E cheguei lá delirando, cheguei lá flutuando, eu tinha conseguido, né? Eu não tinha conseguido. E aí, lá, eu tive o primeiro contato com o Mestre Mosquito, que já nos deixou, no Grupo Senzala, eu vi que existia uma outra forma de organizar aquela poeira, uma outra forma de organizar as aulas, um outro sistema. E aquele sistema me atraiu, eu queria ver como era aquilo. As pessoas jogavam um pouco diferente, bastante diferente. Era uma outra estética, enfim, eu queria saber o que era aquilo. Eu não achava que era melhor nem pior. Continuo não achando. Mas eu precisava ver aquilo. eu queria ser bom de capoeira. Então, eu entendi que para ser bom de capoeira, porque tudo que eu mais queria na vida era ser bom de capoeira. A segunda coisa era trabalhar com criança. Capoeira estava ali, não era nada bom, só era capoeira. E trabalhar com criança estava longe. Também não se falava muito nisso. Era mais ligado à capoeira, então, nem pensar com o trabalho sistemático de capoeira com criança. Isso não existia, ou não conhecia, não tinha tomado consciência disso. Então, ali eu conheci o mestre inscrito que era médico, ele estava em medicina, e ele estava já, por conta da medicina, muito impedido de estar assim na capoeiragem, como ele já estivera, tinha estado antes. E aí ele me falou, olha, você vai conhecer um cara que eu tenho certeza que ele tem tudo a ver com você. A gente conversava bastante, ele me dava amor a gente conversar, ele é mais velho que eu, e já era um mestre de capoeira, quer dizer, não se falava mestre, era um coro vermelho na Corpo de São Paulo. E ele me disse, olha, o peixinho, não falava mestre, o peixinho, você vai conhecer o peixinho, você vai ver que esse cara é legal, cara, ele vai te ajudar, ele vai te ensinar um monte de coisa, já que você quer aprender, vai lá, eu relutei, relutei, meu coração era, e é muito suburbano, sabe, no meu coração. E eu relutei bastante até que eu fui, e foi bem difícil, porque eu já tinha um tempo de capoeira, bastante tempo, nove anos, oito anos, sei lá, sou muito bom de data, não sabe isso, viu galera, e desculpa, eu perco um pouco nas datas, mas eu sei que eu tinha esse tempo de capoeira, eu sei que eu já tinha, de oito ou nove anos, uma coisa assim. e aí, pô, era tudo muito diferente, eu precisei desconstruir uma série de coisas, mas o Mestre Peixinho nunca me pediu para abandonar o que eu sabia, para destruir, e isso foi uma lição boa, que eu trago até hoje. Nunca ele disse que está errado, nunca ele disse que isso não serve, por exemplo, ele disse, olha, tem esse caminho aqui, eu acho que vai ser legal, e eu ia lá, ele falava muito pouco, inclusive, ele olhava, eu pensava, esse cara não gosta de mim, porque ele não me dirige a palavra, mal me olha, era complicado, mas eu estava ali todo dia, o quanto eu podia estar, nessa época, eu comecei, tinha uma época que eu trabalhava à noite, em show, pagava um dinheirinho, treinava de tarde, fazia faculdade até de tarde, e comecei a dar aula também, o próprio mestre tinha escrito, a universidade me deu uma monitoria de presente, eu precisava trabalhar, fiquei felizão, eu trabalhava dois empregos, estudava, e treinava capoeira para valer, tudo que eu podia, eu treinava, toda hora eu treinava. E o mestre foi vendo isso, o mestre foi fundamental na minha vida, é até hoje, minha formação, eu acredito na formação contínua, ele continua me formando, eu volto e me eu falo, caramba, era isso, cara, ele falou, eu não entendi, era isso, era isso, ele continua me ensinando. Muitas coisas eu não estava preparado para aprender, e hoje eu busco no meu ancestral, na minha ancestralidade, entendo que eu não era humilde o suficiente para aprender, naquele momento, naquele momento, agora, tenho que fazer um eterno exercício de humildade para estar preparado para aprender as coisas que o meu mestre me ensinou, me ensina, continua me ensinando. E assim foi, Vinícius, até a faculdade, não gosto muito de falar da faculdade, porque eu acho que é muito importante todo mundo que puder ter acesso à faculdade, mas eu não fiquei feliz na faculdade, quer dizer, fiquei feliz com meus amigos, fiquei feliz com as pessoas que eu conheci, com professores fantásticos, mas eu costumo dizer que eu vim mais na faculdade do que não fazer do que fazer. A faculdade era mecânica demais, ela era militarizada ainda muito, a gente sabe que as pessoas que fundaram a faculdade de educação física eram atletas que tinham feito cursos no exército, então a coisa, o curso era de licenciatura, mas era predominantemente técnico, eu não estava atrás daquilo, eu queria dar aula, eu queria saber como dar aula, como tocar uma criança, e eu passei alguns anos ali sem ver isso, só fui ver no final do curso, ali eu considerei que ser capoeira também ia ser um pouco ET, um pouco diferente das pessoas, porque todo mundo te honrou a Praia Vermelha, a gente saía do campo, lá do fundão e ia pra Praia Vermelha, que é aqui pertinho na Zona Sul, era muito mais perto da minha casa, por que todo mundo odiava? Porque lá era filosofia da educação, psicologia da educação, eram as matérias ligadas diretamente a ensinar, a licenciatura, a escola, todo mundo detestava, e foi onde eu pelo menos me encontrei um pouco, falei, era isso que eu queria, podia ter sido a faculdade toda disso aí. Mas eu fui no fundo, depois a minha grande escola foi a própria escola, indo lá com as crianças, eles me, morrendo de rir na minha cara, de meus não saberes, e me ensinando que o saber é alguma coisa que não considera de educação e de capoeira, não é alguma coisa fixa, é alguma coisa fluida, que se transforma todo o tempo, por isso é uma enorme responsabilidade falar de educação e falar de saber. A minha formação é essa, é um encontro com diversos mestres de capoeira, foi um encontro com o mestre Leopoldina, que às vezes no olhar, numa brincadeira, numa piléria, numa piada, eu achava que era ser uma piada, e aí um mês depois eu falava, caramba, ele acabou de me ensinar, cara, ele me ensinou e eu estava que nem um tonto lá, rindo, achando engraçado, todo mundo achando engraçado, e eu também, é porque era engraçado, mas era muito mais do que engraçado, eu não estava preparado, né, mas é assim esse ensinamento popular, de boca a orelha, oral, a gente precisa estar maduro para aprender, e mais maduro para ensinar, e às vezes só vou conseguir aprender depois, então tudo isso para mim foi fundamental porque eu fui me tornando um educador, um devagar, que precisava do outro, né, eu acho isso fundamental, quando eu não parto de mim, a educação não parte de mim, para mim, ela se faz como o outro, então essa possibilidade eterna de aprender que nos desorganiza, né, Vinícius, porque é muito mais fácil eu estar em cima de um saber organizadinho, eu já estou aqui nos meus 62 anos, dizer, olha, pô, eu fiz aí uma pós-graduação depois de dança, eu aprendi várias coisas sobre arte, o que isso tem a ver com capoeira, eu descobri que tinha tudo a ver com capoeira, e todo mundo rindo de mim, esse cara é maluco, pô, o cara gosta de estudar filosofia e educação e vai fazer dança de pós-graduação e só vai ser doido, a capoeira também me achava um pouco doido, tá fazendo dança, cara, pô, que é isso, naquela época, tu imagina lá, em 79, 80, tá fazendo dança, pô, e falava, rapaz, me deixa em paz, porque eu quero fazer esse troço aqui, é isso que eu faço, e fui fazer, e não me arrependo não, mudou muito a minha visão do mundo, mas graças a capoeira, a capoeira estava o tempo todo lá, quando eu fiz o primeiro movimento de dança e tudo, qualquer coisa, todo mundo falou, pô, fenomenal, você nunca fez dança? Eu digo, eu fiz o tempo todo, porque eu fiz capoeira, né, então a capoeira é a minha escola, ela é a minha escola, minha real escola. Maravilha, Tony, estou a dar um salve aqui, tem uma rapaziada bacana aqui acompanhando já a transmissão, inclusive o mestre ousado, né, deixou, está deixando um salve aí, dizendo que você é uma das grandes referências para ele, e falando aqui que tem saudades da roda da penha, né, eu apaguei aqui, cara, peraí, aconteceu alguma coisa que é errado. Vinícius? Oi, está me vendo aí? Pois é, não, sumiu tudo aqui. Peraí, o que houve aqui? Estou te vendo, para mim está normal aqui, estou te vendo, estou te escutando, está tudo tranquilo. Eu tenho um negócio errado aqui, lá, sem querer. Peraí, deixa eu ver se o que está pedindo e-mail, não sei o que, o que houve aqui? Não, não. Deixa eu apagar isso aqui, agora, voltei. Desculpa, eu sou péssimo com essa história aqui, é porque eu não estou vendo o nome das pessoas aqui, onde você falou, para mim não está aparecendo, sabe, Vinícius? Não está aparecendo? não, está em branco. Aí eu apertei o negócio errado. Bom, tudo bem, tranquilo, eu vou te falando aqui das mensagens, mas... Obrigado, obrigado aí. É, só para pontuar, o Gabriel, seu filho também está por aqui, a Cristiane, o Catuca Capoeira, o camarada lá da Colômbia, o Farley Vespa. Maravilha. É isso aí, pessoal, a Luciana Delfini também, que é uma aluna aqui, também atua aqui na USP, enfim, é sempre bom aí o pessoal acompanhando, participando, trazendo suas contribuições também. Tônio, eu queria agora, você finalizou sua fala com essa frase aí, a capoeira foi a sua escola, eu queria que você falasse um pouco mais disso, da capoeira enquanto escola, quer dizer, a formação do indivíduo dentro da capoeira, porque a gente sabe que a capoeira realmente, ela tem esse viés da educação muito forte, independente de onde ela esteja, ou seja, seja na academia, seja num projeto social, seja numa escola, seja na rua, seja no calçadão, na roda, então, qual que é o potencial, qual a sua visão sobre isso, a capoeira enquanto educação, enquanto, e qual o papel dela nesse viés especificamente, e dialogando com toda a complexidade que ela traz, com a filosofia, com a musicalidade, com a ancestralidade, então, como é isso? São muitas questões aí, implícitas nessa fala, né, Vinícius, porque, veja bem, a primeira coisa, hoje em dia a gente fala assim, ah, uma capoeira inclusiva, ah, uma capoeira educacional, ou pedagógica, ou capoeira para crianças, a capoeira sempre foi tudo isso, de uma outra forma, né, então, veja, eu acredito numa educação, que a gente poderia chamar, só para ficar de uma forma bem simples, para pensar, que seria uma educação formal, né, educação formal, educação da escola, que vai para a academia, educação acadêmica e tal, é uma educação informal, eu não consigo ver diferença, de valor, aí, eu acho que existem bastantes diferenças, né, mas não de valor, entendeu, então, a capoeira sempre foi um espaço que educou informalmente, um espaço que recebeu as pessoas de todas as formas, de todos os modos, informalmente, né, e estava ali sendo educado, o que é ser educado, né, a gente pensa em educação, o que seria educação, então, se eu fosse olhar ali, tá ali, pô, educar, seria, pô, você assegurar a formação, o desenvolvimento harmônico, pleno, do indivíduo, físico, intelectual, da capacidade dele, de pensar, até, tem nessa definição imoral, né, físico, intelectual, imoral, de ser humano, achei interessante, então, ou seja, você vai pra ali ser educado, ou seja, você vai ter, assegurar o seu desenvolvimento, a sua formação. A minha formação, o meu desenvolvimento, foi assegurado dentro da capoeira. Eu não fazia outra coisa, como eu disse, eu era um jovem pobre, eu não ia pro clube, eu era ruim de bola, eu tive um início corporal, físico, de corporalidade, como todo jovem, nesse ponto sim, do subúrbio, carioca, eu convivi num subúrbio na Zona Sul, ao mesmo tempo. No subúrbio, era correr atrás de pipa, subir no muro, roubar uma fruta da casa do vizinho, correr porque o vizinho queria pegar a gente, e jogar uma bola, mesmo sendo ruim, era o último a ser escolhido, mas eu me esforçava atrás da bola, ficava sempre do outro lado da bola, era o horror, mas eu estava lá correndo, e brincando de pique-bandeira, de garrafão, enfim, jogando bola de gude, minha corporalidade estava sendo feita ali sim, porque era um outro tipo de vida, não ficava dentro do... E na Zona Sul, também não ficava dentro, passava minhas férias, também não ficava dentro do apartamento, o apartamento era muito pequeno, era na Zona Sul, mas era muito pequeno, eu ia para onde? para a praia, aí era outro reggae, eu ia correr na praia, lutar com um amigo na praia da areia, mergulhar, furar a onda, pular da pedra, era proibido, pular lá do lugar que não podia, que o Salva Vida pegava a gente, dava caldo, então a gente pequenininho mesmo, ainda ia lá, corria, pufa, pulava, porque tinha uma ponte, era legal pular, tem até hoje lá, depois de seis, aí pulava ali escondido, e isso tudo que eu estava aprendendo, mas na capoeira, foi diferente, porque fui organizando esse desenvolvimento físico, fui harmonizando, a coordenação foi melhorando, eu tomava remédio, eu fui um cara que, eu na escola estava sentado conversando, o professor levantava, a pessoa falou, rapaz, não pode levantar, o que você está levantando, e eu dizia, pô, desculpa, eu não consigo, e o professor não entende, naquela época não tinha todo esse conhecimento que hoje tem, pô, coitada dessa criança, porque tem um problema, tem que ser encaminhado, precisa cuidar, rapaz, eu estou mandando você ficar sentado, eu sei, eu sou um cara educado, eu quero ficar sentado, e levantava, Vinícius, e aí me mandavam, mais de uma vez isso aconteceu, ele é um bom aluno, é tudo que me saiu lá, que era um bom aluno, tira uma nota boa pra caramba, leva esse maluco lá pro diretor, e eu falava, rapaz, é verdade, você ficava levantando, eu digo, não é verdade, eu levantava, você levantou, eu digo, não consigo, aí leva o cara pro neurologista, na época, aí chamava, ele fazia um negócio, pregava uma coisa na cabeça da igreja, ao fazer o eletrocefalograma, e aí não dizia que você era, era hiperativo, nem nada disso não, dizia que você era desrítmico, o que é um desrítmico? É o cara fora do ritmo, é o cara fora do ritmo, é, pois é, é de ritmo, e aí tomava o tal do Comital, L, pequenininho, nunca esqueci isso, não me lembro do remédio, você vê que doideira, né, porque aquilo era uma marca, tum, carimbou, o cara é meio doido, coitado de ritmo, inteligente e tudo, mas como eu era inteligente, quer dizer, tirava nota boa, aquela história da escola, né, é meio maluquinho, mas tira nota boa, vai deixando o cara aí, e quando eu entrei para a capoeira, eu parei, porque eu morro da rede, então a capoeira é terapêutica, pode-se falar hoje, vamos fazer uma capoeira terapêutica, a capoeira sempre foi terapêutica, só que ninguém estava exercendo diretamente terapia através da capoeira, mas ela era terapêutica no sentido mais amplo da coisa, para mim pelo menos foi, eu sei que foi para muita gente, muita gente assim de rítmica, fora do ritmo, né, meio maluco, meio, meio, então, o corte bom, né, é para mim, então minha formação ali, física, emocional, psicológica, foi ali, que me deu um espaço, outra coisa, numa outra instância, quando eu começo a criar, meus primeiros, músicas e tudo, eu fico pensando, né, Vinícius, a gente está atravessando um período tão difícil, que é essa pandemia, rapaz, eu já escrevi mais de 40 textos, estão aqui, agora já está no computador, que eu estou aprendendo devagarinho, mas olha o tamanho do caderno, aqui tem texto, tem texto até que eu não consigo nem ler, então escrevo rápido, depois eu tenho que ficar recifrando a minha própria letra, uma vez me perguntaram assim, você compõe por quê, para quê, no primeiro plano, minha resposta foi tranquila, para não ficar maluco, quem foi que me deu esse instrumento, essa possibilidade criativa, porque ninguém faz, ninguém virar criativo, a pessoa diz, você pode ser criativo, então quando o tipo de educação diz a você, você pode ser criativo, você não precisa ser artista para ser criativo, você não precisa ser nada, você pode ser criativo, pode, o capoeira falou, pode, pode, seja, e depois as crianças me disseram isso, você pode, quando eu fiz a primeira musiquinha infantil, pô, vergonha, porque eu achei que ele era tão bobinho, as crianças me disseram, se é louca, porque de verdade era para eles, disseram de novo para mim, o capoeira já havia dito, você pode ser criativo, isso me salvou, porque se eu não fosse criativo agora, eu não sei, eu estaria doido talvez, já, doido eu continuo sendo, mas assim, numa camisa de força, porque, não ia ter como, promete que eu ia botar o que eu estou sentindo, então, bicho, a capoeira me educou, sim, olha lá, ela me ajudou na minha formação, no meu desenvolvimento físico, e aí, fala a moral, que eu não entendo muito bem isso, quer dizer, para mim seria, é, é, psicoafetivo, psicossocial, afetivo social, né, porque ainda tem uma diferença entre essa psique, e a coisa do afeto, que é mais profunda, e o social, quer poder, é, é, viver com o outro, com a sociedade, com a tua psique, intelectual, sem dúvida, sem dúvida, porque intelecto, para mim, não é matemática, intelecto, para mim, não é só o conhecimento formal, intelecto, para mim, é buscar o saber, o saber, que avalia o teu tempo, todo o tempo, então, foi uma escola completa, e agora o desafio, né, Vinícius, é esse, é porque a capoeira, em seus espaços informais, vem fazendo isso, um tempo, com a sua forma, sendo passada, oralmente, através, da observação, né, através do contato, de pele mesmo, do jogo, aquela rasteira, que ensina, aquele tapa, que você nunca esquece, são formas, e formas, e formas, e formas, que a capoeira, encontra, de te ensinar, aquele toque de brimbal, que mexe com uma coisa, lá no fundo, que você fala, pô, esse troço ainda está aqui, eu achei que já não estava mais, caraco, né, é profundo o ensinamento, da capoeira, mas estava no espaço informal, qual o desafio de hoje, para mim, é um desafio, quando a capoeira, entra na escola, quando não, a capoeira já está na escola, eu não sou a capoeira, você não é, as pessoas não são a capoeira, a capoeira não pede licença, é mínimo, ela não está pedindo autorização, para ir para onde ela quer, não tem nenhum órgão, nada, nunca, vai conseguir prender a capoeira, ela não vai pedir autorização, a capoeira vai, ela já está na escola há muito tempo, há muito tempo, como ela está, a gente pode discutir, a gente pode tentar, juntos, organizar um pouco melhor, esse lugar, para que a capoeira está no lugar, que ela merece, que estar ela já está, aí de repente, eu te boto ali, com aula extra, o que não participa, foi assim comigo, mesmo tendo a formação, educação física, aí eu chegava, quero estar aí, na reunião do professor, não vai ser capoeira, mas eu tenho um monte de coisa, para contar dos meus alunos, pô, anotava tudo, entendeu direitinho, sem uma formação muito legal, não sabia bem o que eu estava fazendo, entendeu Vinícius, eu sempre fui muito intuitivo, mas por que eu fui intuitivo, porque eu nasci intuitivo, não, porque a capoeira também, conseguiu, quer dizer, me permitir, essa questão da intuição, porque sem intuição, não é capoeira, eu já estava ouvindo um papo, de técnica, técnica, técnica é muito bacana, mas ela sem intuição, para mim, é uma casca vazia, o cara tem que ter, a intuição dentro da capoeira, alguma coisa que aproxima ele, de um instinto, meu mestre falava disso, o mestre fechiu, foi um grande encontro, um encontro definitivo com Deus, ele falava nisso, também não pode perder o instinto, senão você começa a virar um robozinho, todo arrumadinho, a mesma coisa que eu penso em educação, o que a capoeira pode levar para dentro do espaço formal de educação, o instinto, a criatividade menos arrumada, a criatividade que surge, a criatividade que aparece ali, no indivíduo, em que indivíduo, na criança principalmente, quando eu estou me referindo à educação da criança, pequena, que é o que sempre me interessou, que eu trabalhei a minha vida inteira, trabalhei com outro segmento, mas principalmente, o que hoje a gente chama de educação infantil, que era pré-escola, poxa, fantástico aqueles caras, eles são sábios, eles são geniais, por quê? Porque a escola, essa educação engessada, muitas vezes, nem toda escola precisa ser engessada, claro, não quero generalizar aqui, mas uma educação formal, muitas vezes engessada, ela não percebe isso, a riqueza que esse indivíduo, que esse sujeito traz, ela não percebe isso, obrigada, meu filho, meu filho trazendo uma agulhinha aqui para mim, obrigada, ela fica ali, achando que a criança vai ser alguma coisa, por exemplo, quando eu cheguei na capoeira, o meu mestre, ele devia ser, eu não era analfabeto, mas era um cara de muito pouca instrução, mas o que ele disse para mim de cara, o meu primeiro mestre lá, foi o seguinte, meu irmão, você está aqui, você quer estar aqui, aqui é assim mesmo, então não teve muito mimimi, vamos embora, acabou, legal, hoje é outra coisa, tudo bem, mas eu tive que ir embora ali, o berimbau, eu lembro do berimbau dele, encostado assim, ele estava olhando o berimbau, o que é que você quer ir? Ele falou, pô, mas eu estou olhando o berimbau, ele olhou muito, não sei nem para você olhar muito agora, sim senhor, depois eu fui entender, é difícil ter um berimbau, imagina se eu olho, resolvi ter uma pegadinha e quebra, então na hora que eu tive um berimbau, falei, rapaz, isso é uma coisa sagrada, eu custei muito, para eu poder ter um berimbau, para pegar um berimbau, para ter a honra de armar um berimbau, de consertar um berimbau, então isso me fez madurar, não foi através de uma técnica, foi através da vivência, levar isso para dentro da escola, é um grande desafio, porque a escola precisa disso, a universidade precisa disso, dessa educação que não é formal, mas que é sábia, 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 saber de ser o João Grande, saber de ser o João Pequeno, eu estou falando desse, que eu tive a oportunidade de conhecer, saber de ser o Leopoldino, e de outros, que eu tive a oportunidade, São Paulo dos Anjos, coisas de estar perto, do Mestre Mucurje, coisas de estar perto ali, e fica quieto aí, que não está na tua hora de falar, fica quieto aí, rapaz, respira esse ar, que o cara está respirando, e os caras eram generosos, são generosos, os que estão vivos, falando dos caras aqui, como foi o aluno de falar, todo mundo sabe que eu tenho um profundo respeito, sempre tive, não é? Então, se você está perto do Mestre João Grande, você precisa, não precisa ir falar muita coisa da aula, ele é a aula, a gente teve aqui alguns encontros, que a gente chamava de convivência, eu acho que meus alunos aprendiam ali, em um, dois, três dias, mais do que eu era capaz de ensinar, em três, quatro, cinco anos, né? A gente levava o Mestre, quando a gente levou o Mestre Boca Rica, duas vezes, né? Duas vezes, tinha uma mudada. Era aquilo, era aquilo, ele ali, de repente, ele falava uma coisa assim, nunca disse para mim que estava errado, um toque no meu voto, é, você faz assim, né? Eu faço assim. Aí eu olhava e falava, tá legal, né? Você acabei de entender. Isso, às vezes, é muito mais do que é conhecimento que eles têm, é sabedoria. Então, a gente poderia levar isso para dentro da escola, vai ser um grande desafio. Por quê? Porque a escola tem o outro formato. E aí? Então, o meu grande desafio é esse. E aí a gente vai formatar a capoeira para ela servir à escola? Ou a gente vai dizer à escola que a capoeira tem um outro jeito de estar ali, que é bom para a escola? Mas a capoeira também vai ter que... Porque isso eu aprendi na própria capoeira. Pisando em terras alheias, tem uma canção que fala, que não é de capoeira, mas é no bojo da cultura, está sempre muito perto ali. Às vezes, cantando uma cor de leite, não tem outra coisa, e outras manifestações. Pisando em terras alheias, pisa no chão devagar. A escola é terra alheia para a capoeira, de alguma forma. Então, eu tive que pisar no chão muito devagar. Eu estava inaugurando. Quando eu falei capoeira, eu lembro a primeira vez que eu quis ensinar a capoeira, eu lembro da coordenadora geral falando assim, você tem noção, professor, do que você está falando? Eu falei, é claro que eu tenho uma colilhão, uma manifestação da cultura. Não é isso que eu estou dizendo. Você quer botar dentro da nossa escola tambores tocando, dar dois paus na mão de cada criança pequena. é isso mesmo que você quer? Eu falei, é, rapaz, mas você não está bom na cabeça, não. Eu falei, estou. E quando os pais começaram a chorar, que ele vira uma colilhão, ela falou, olha, eu desisto de você. Vai fazendo ali, porque a tua parada, a gente não entende nada dessa tua parada mesmo. Então, foram conquistas, entendeu? Então, estar ali, esse é o grande desafio. Como estar ali como se preparar para estar ali. Teve gente que teve acesso, como a gente, os dois polos, estivemos ali vivendo a cultura popular. Estamos tentando viver na cultura popular, muito menos do que eu gostaria, mas tivemos também a experiência acadêmica, enfim. Tentar juntar. Mas tem muitas pessoas que estão superpreparadas também e não tiveram essa vivência acadêmica. Elas vão ter que estar ali também. já estão ali. Que lugar a capoeira vai ocupar e a que educação eu gostaria de instrumentalizar com a capoeira que eu aprendi nesse tempo todo. também tem essa questão para mim. Mas vou parar falando porque que você... Não, tranquilo. Beleza, mestre. Maravilha. Muito boas reflexões, né? Só dar um salve aqui para toda a galera que está acompanhando. A mestre Ana Sabiá está por aqui. Beleza, mestre. Encontra a mestre Emerson Marinheiro, adorada, Jaqueline, né? Enfim, a Mônica Machado, bastante gente aí acompanhando. O meu camarada Cleiton lá de Pernambuco. Isso aí, pessoal. A Valkyria, a Kika aqui. O pessoal já está pedindo para o senhor cantar para falar de musicalidade, né? Já viu que esse tema já chama. Isso foi um trato que a gente fez, né? Eu fiz um trato com o Vinícius que eu só aceitava fazer a live se não fosse para cantar. Não é que eu não vou cantar, mas porque tem umas coisas que a gente acaba, quer ou não, vão levando a gente para determinados lugares. Eu detesto que me encaixe em qualquer lugar. Então, eu tenho músicas que, felizmente, as pessoas gostam e sou considerado um cantador que muito me honra e me orgulha. Mas eu jogo a poeira ainda, apesar de 62 anos, eu jogo a poeira quando dá. Eu sou educador, eu gosto da aula e sou muito técnico porque a minha escola é uma escola muito técnica. Enfim, e não quero ficar estigmatizado como cantador. Então, é claro que a música tem um papel fundamental no ensino da capoeira, na minha opinião, no desenvolvimento histórico da capoeira e, certamente, ela vai ocupar um espaço especialíssimo no que consegue a capoeira dentro da escola e a capoeira educacional. Mas, então, alguma hora a gente vai poder falar sobre isso sim, mas, até dizer isso, porque nesses tempos aqui a gente fez várias lives, já participei e estou tentando, algumas, às vezes até peço um tempinho, porque é isso, umas três, quatro lives já eu cantei, 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 estou com o meu canal do YouTube que estava meio desativado, eu reativei, no mestre, Estão em Vargas Oficial, lá, umas pessoas me pediram muito para colocar as músicas clássicas, que são aquelas cantigas que já tem muito tempo, tipo Saudade, 87, tipo Minha Pele Negra, pô, de anos 70 ainda, enfim, coisas bem antigas, principalmente para uma geração mais jovem, e tenho colocado lá, toda segunda-feira eu coloco uma música nova, o povo está indo lá, é até legal que vocês vão lá. Também colocamos o nosso trabalho e toda a discografia está quase toda, menos o trabalho feito com o mestre Boca Rica, porque é um pouco mais complicado, a gente precisa saber como é que vai fazer com o mestre, tudo isso está no meio dessa pandemia terrível, está mais complicado, mas os outros discos estão lá com todas as músicas e gravadinhas e tudo mais. Então não estou me negando a cantar não, tá, gente? Não, tranquilo. Que a gente fale um pouco mais sobre a ancestralidade, sobre tudo e a presença disso dentro desse contexto da educação. Por exemplo, essa questão que a musicalidade, na minha opinião, traz, ou deveria trazer, que é ser a mola, que é ser a alma do ritual, que vai fazer o link com a ancestralidade, é uma questão que eu acho que é fundamental a gente levar para a escola. É uma questão que eu brigo muito com os meus professores, falam, não vem me dizer que o berimbau é o instrumento principal da capoeira e quando for dar aula para a criança levar pandeiro porque é mais fácil. Tem que ter berimbau. Eu quero ouvir o berimbau tocar. Pode ser o pandeiro, pode ter o tambor, mas tem que ter o berimbau. Por quê? Temos que arrumar uma forma de falar com a criança da ancestralidade. Como é que vai ser isso? Essa é uma coisa que me ocupa através de personagens, de histórias, de músicas. Sim, mas para essa questão educacional, para que a criança, para que a gente possa fazer a capoeira, não aquela atividade extra que o pai deixa ali enquanto ele não consegue chegar na escola e você fica eternamente uma pernada para cá, uma pernada para lá, mil joguinhos. Muitas vezes esses joguinhos, essas brincadeiras são alienígenas, são brincadeiras que vêm de outros, muitas vezes a gente nem analisa o teor dessas brincadeiras, o que elas estão passando ou deixando de passar, quando a gente deveria ter brincadeiras, personagens, coisas que trouxessem a sua cultura, a cultura brasileira, a nossa cultura de base, a cultura da capoeira para a aula de capoeira, mesmo para o pequenininho de dois aninhos, três aninhos, isso é possível, mas é muito difícil, então eu tenho me ocupado disso, claro que eu não vou chegar lá para a Caetá, Dona Isabel, para a criança de três anos, uma ladanha desse tamanho que foi feita para adultos, então é preciso criar uma outra forma, aí eu estou na escola onde eu não posso falar de orixá, por exemplo, porque a escola é uma escola lá capoeira não pode falar dessa forma, não pode abordar a religião, a gente não aborda nenhuma, sim, mas aí eu tenho que arrumar uma forma de mostrar, falando da questão toda da africanidade para as crianças, que existem essas forças, que existe essa mitologia, e a gente vai atrás, então esse trabalho é um trabalho difícil, é um trabalho que a capoeira me ajuda, mas é um trabalho muito complicado, de se fazer, entendeu, Vinícius? Eu acho que o nosso desafio é muito grande, porque se a gente pega a carona, se a gente vai e pega a carona para fazer a capoeira educacional, pega a carona num monte de coisa que já está pronta, aí o que a gente está fazendo? A gente está adaptando a capoeira a um outro, ao querer dessa escola, que está precisando da capoeira exatamente por um outro motivo, para ser uma escola mais humanitária, mais brasileira, mais popular, então se eu for me adaptar àquele monte de joguinhos além da psicomotricidade, não é bacana, não é que eu possa fazer isso também, então esse tem sido um desafio, por exemplo, criar músicas, eu vou estar deixando esse desafio também para os meus filhos, porque criar não só músicas simples, de trabalho, que é muito simples de trabalho, chamo de música de trabalho, mas como outras músicas, que vêm trazendo outra questão, criando outra ambiência para que a criança possa viver a capoeira ali naquele espaço mágico que a aula tem que se transformar. Esse é o meu grande desafio agora, até porque é que nem a questão dessas músicas também, houve um momento que a saudade Dona Isabel, enfim, antigamente, foram músicas que esses temas não tinham sido discutidos ainda, através da capoeira, não estavam presentes assim nas músicas de capoeira, tão diretamente, então, a gente trouxe isso, outros compositores também, brilhantemente, eu já fiz isso, já estou até num outro momento de criação para adulto, já outra elevada, outra parada, isso foi feito, às vezes esses temas voltam, mas de outra forma, isso foi um tempo de ladainhas imensas, com uma necessidade muito grande de recontar histórias, hoje em dia as minhas ladainhas são muito mais curtas, foi uma influência do trabalho da minha pesquisa com o Mércio Blimba, com os ritmos do Mércio Blimba, as quadras são, eu sempre digo que são raicais, da capoeira curtinha, você tem que passar aquele recado numa coisa curtinha, sofri com isso, acostumado a letras como Pastinha, que é uma letra desse tamanho, uma vez, eu tive que refazer tudo, então, estou num momento assim, meu, como compositor de adulto, bem especial, e agora eu tive um, e aí eu falei, bom, vou gravá-las todas lá nas clássicas do Mestre de Marques, já estão gravadas meus discos, mas vou gravar com um berimbau, só explicando, e fica lá, porque eu preciso me libertar um pouquinho disso, para poder mostrar outros balanços, outras coisas, e as meninas também estão fazendo muita coisa legal dos meus filhos, eu fico muito feliz, e daí eu vou poder me dedicar a outros pensamentos, mas é que, sem dúvida, a gente canta alguma coisa, não vou deixar ali a pergunta. Mestre, muito bacana, acho que assim, a gente está falando de todo esse aspecto da capoeira, enquanto educação, e todas essas tensões que eu acho que existem a partir do momento que ela adentra a escola, a escola enquanto um espaço formal, de uma educação formal, eu acho que uma coisa muito importante é o que você falou também, existem escolas e escolas, então assim, cada escola é uma instituição, cada escola também tem sua filosofia, enfim, tem a sua forma de encarar a própria cultura, a própria capoeira, tem a escola que de repente realmente vê a capoeira com toda a sua riqueza, com toda a sua complexidade, tem a escola que de repente quer a capoeira por um modismo, porque a escola vizinha tem ou tem o que ter também, tem todas as leis do mercado também envolvidas, as questões mercadológicas, enfim, os próprios profissionais também, os educadores, professores, mestres que atuam na escola, acho que são questões que eles lidam com isso, porque em todo esse arcaboto, essa complexidade da capoeira, às vezes tem as exigências da escola, que você já comentou um pouco, até a questão do cara, enfim, então saber como configurar essa proposta metodológica, acho que é um desafio para todo mundo, para não perder a identidade da capoeira, para que realmente a capoeira seja significativa no processo de educação e não uma repetidora de um status quo ali que, na verdade, não promove realmente transformação. Mas é relevante para todos nós, é um desafio que cada um encontra. Esse desafio, né, Vinícius, que eu acho que talvez, quer dizer, eu venho tentando de alguma forma, na prática primeiro, como professor, responder a isso, e depois, hoje em dia, orientando outros candidatos a professores, professores, e já até educadores, nessa orientação, eu vou tentando passar isso, mas eu acho que uma geração de vocês vai cada vez melhor responder essa questão. Mas isso é, sem dúvida nenhuma, um grande desafio, que é estar ali, ter uma proposta pedagógica, sim, mas que essa proposta atenda, não seja ali a mesma. Ela vem da capoeira, ela tem que ter esses elementos fundamentais, quer dizer, fundamentais, de fundamento da capoeira. Então, se eu tiro o tambor, se eu tiro o birimbau, se eu começo a tentar atirei o pau no gato no ritmo, isso é ruim? Depende. Depende. pode ser legal e pode não ser legal. Depende. Eu acho que a gente tem que criar aí, especificamente para a capoeira, dentro do parâmetro da capoeira. Agora, se eu pego uma ciranda, se eu pego uma questão, uma música, que vem da própria cultura popular, eu estou fazendo uma ligação, estou apresentando também isso. A capoeira faz muito isso. Ela apresenta uma polelê, ela apresenta uma puxada de rede, ela apresenta o jogo, muitas vezes. Ela é generosa. Perdão. Vai deixar que eu vou... Obrigado. Ela é muito generosa, com as outras manifestações. Sempre foi. Bom, para mim, desde que eu me entendo como gente, eu vejo sempre a capoeira atrás do samba de roda, atrás da puxada de rede, na época era mais samba de roda, puxada de rede. A gente nem sabia direito como era. Um dia, está tudo mais sofisticado, tudo que tem uma pesquisa, se permitiu, uma pesquisa, com esse advento todo na internet, a pesquisa roda, a gente fica sabendo que muitas vezes estava muito equivocado, até no que passava, até no que estava a passar. Mas a vontade de passar a cultura era real. Então, eu acho que tudo isso a gente vai ter que discutir profundamente. Estou pensando muito nisso, em criar mistos espaços para que essas discussões sejam feitas, ouvindo um número cada vez maior de pessoas. Bacana, mestre. É isso, é esse desafio aí. Eu queria só falar uma coisa que eu acho que é importante, sabe, Vinícius? A gente, a Capela está entrando na escola, uma vez na faculdade eu escutei uma coisa e dei uma resposta que me causou um problema da Arado institucional, na época eu dava aula, que uma pessoa tinha um certo poder dentro da universidade, disse, está vendo? E eu não estava nem dando aula de capoeira, sabia qual era mais capoeira, resolveu me provocar. E disse que era muito bom para a capoeira estar ali naquele tempo do saber. Eu respondi que era muito bom estar ali a capoeira naquele tempo do saber. Eu digo, é muito bom para o tempo do saber. Porque a capoeira vai trazendo coisas. Porque falou de uma forma como se fosse uma esmola da capoeira ela poder estar ali no tempo sagrado de saber que a universidade... Eu digo, olha, é um presente para a universidade que a capoeira esteja aqui porque passou da hora da universidade se humanizar, passou da hora da universidade poder, mais que flertar, estar realmente ligada, você sabe bem disso aqui no departamento da universidade, estar realmente ligada dando que pulsa na vida. Poucas coisas pulsam como a capoeira. Então, eu tenho que ver também a quem eu quero, entre aspas, servir a que educação eu vou submeter à minha capoeira. Isso eu disse também numa escola aqui, uma escola que paga muito bem, então é uma escola muito conceituada e o professor de educação física não querendo que a capoeira entrasse falou para mim isso na frente de uma reunião, a gente precisa ver se interessa a escola que a capoeira esteja aqui. Eu falei, eu também preciso ver se interessa a capoeira estar na sua escola, é por isso que eu estou aqui, para a gente ver isso, que de repente para mim não interessa, até pela sua colocação eu estou vendo que não interessa para mim muito, pelo menos eu ser o agente, a capoeira pode entrar através de outra agente, mas eu não serei o agente que vou trazer para essa escola. Com certeza, Mestre, maravilha. Mestre, é o seguinte, queria ler um pouco aqui as mensagens, o Mestre Ramos está aí acompanhando a gente, dê um salve aqui, salve Vinícius, Mestre Ramos, com a Mestre Ramos, com a Mestre Ramos, mão de luta, dentro do Ilê do Seu Peixinho. Com certeza, tem alguns comentários aqui que eu acho que vão somar um pouco com essa nossa fala, essa nossa discussão, que gostaria de ler algumas coisas, né? Eu vou tentar colocar aqui também, tem um camarada aqui, o Tiago Felipe Braço, né? Ele fala assim, Mestre Tony, queria saber do senhor como arte educador, como o senhor vê, a questão, peraí, ficou um pouco confusa a fala dele, mas a questão da educação decolonial, né? Então, enfim, acho que é um pouco isso que a gente está falando, né? A gente está no sistema educacional, né? Que é colonial, então ele queria que você falasse um pouco desse sentido, né? Da capoeira, enquanto, enfim, uma manifestação que desconstrói um pouco todo esse sistema colonialista ao qual nós estamos submetidos, né? Aqui a Simões também falou, capoeira, né? A importância da capoeira para as crianças compreender a sua identidade cultural, né? Adorada, né? Falando, ó, eu dou aula de mitologia dos orixás na Universidade dos Estados Unidos, né? Então, só refazendo aqui a fala do Tiago, acho que aqui ele reescreveu, é assim, deixa eu ver aqui, já sabendo, o senhor como mais educador, como o senhor vê a educação decolonizada? Pode falar um pouco sobre isso, sua visão geral, né? Então, eu vou por um outro caminho aqui, né? Que eu acho o seguinte, existe a escola, por isso que eu falei que depende do tipo de educação que eu quero, com que educação eu quero trabalhar, né? Com que modelo de educação eu quero trabalhar? Porque essa é a minha guerra a vida inteira. Acredito numa educação que vai, ela tá ali não só, não só pra passar conteúdo, não só pra pra adaptar o indivíduo, eu não acredito nisso. Então, eu acredito na formação de um indivíduo, de um sujeito, né? Capaz de protagonizar a sua história, ser um protagonista. Pra isso, né? É preciso que essa educação não seja uma educação centrada no poder da escola, do professor, no poder daquele saber estigmatizado, que é colonialista, que é eurocentrista, e que vai tentar educar minha criança no Brasil sem ver que criança é, como se todas fossem as mesmas crianças que pusessem dentro de um pacote só e fosse passar aquelas velhas coisas. Então, eu acredito numa educação que dialoga, eu acredito numa educação que vai trazer, e aí é capoeira fundamental, porque quando ela traz em seu bojo elementos que são estruturantes nela mesma enquanto cultura. Ou seja, a importância do coletivo, a importância de um saber não estruturado só através do que a gente chamaria de acadêmico, só através de uma sistematização escolar. Por exemplo, eu lembro que muitos anos atrás, quando fui fazer uma puxada de rede, com crianças de aproximadamente cinco anos, eu falei que só faria sentido se a gente pudesse levar aquelas crianças até uma colônia de pescadores que existe até hoje no Posto 6 e que, na época, que eu estou citando, era uma colônia muito ativa e ainda bem rústica para a época. E a gente conseguiu fazer isso. Foi fantástico as crianças verem o trabalho do pescador, tocarem nas redes, perceber, eram crianças de classe média alta da Zona Sul do Rio de Janeiro. Crianças que tinham grana, na escola, foi fantástico o que as crianças sentiram e transmitiram quando foram dançar uma puxada de rede. Eu lembro quando eu falei para o meu mestre que a gente ia fazer, ele falou, rapaz, você é doido, como é que você vai fazer uma puxada de rede de criança tão pequena? Isso não vai funcionar. Quando aqueles bichinhos entraram, era que a criança, ela, se você der espaço, ela pega a alma na coisa. Então, não era aquela apresentaçãozinha, todo mundo bonitinho, puxada de rede, fazendo certinho. Eu não estava preocupado com isso, nem eles estavam preocupados com isso. Me deram espaço, deram espaço a eles, principalmente, de trabalhar. Não era para o papai achar lindo, mas o papai achou lindo. Todo mundo achou lindo, porque foi lindo. Foi emocionante. Eles tinham ido lá, eles ouviram os pescadores. Então, poxa, é esse saber que é passado, que é visto, esse respeito por aquilo mais velho, pelo trabalho que aquele mais velho sabe fazer, por aquela arte que ele representa. Quer fazer uma rede, como tem saber nisso, saber que é passado tanto tempo. Então, levar esse presidente da escola, exatamente, ele está propondo uma educação que não traz em si, em seu âmago, esse crivo, colonizador. Quando eu fiz Dona Isabel, aconteceu uma coisa interessante, porque eu tinha aprendido na escola, gente, que era assim. assim que eu aprendi. Eu era feliz de tentar isso, porque legal, então teve a libertação. Quando eu fui aprender por outros caminhos que não era assim, e aí não foi para a criança que eu fiz a Dona Isabel, aconteceu uma confusão. Porque muitos amigos, essa era uma discussão que rolava no meio intelectual. Não é verdade, tem outra história, no meio intelectual. Nunca fui intelectual, sabe? Mas eu flertava ali também um pouco com a faculdade de tudo, meio poeta, ali que eu sempre meio ali, capoeira, né? Capoeira, de tudo quanto é canto um pouquinho. Sempre gostei da noite também, da viola, da cerveja. Então, isso me aproximou algumas rodas de artistas, intelectuais, enfim, aquela discussão estava ali, mas não estava no meio do povo, não estava no meio da capoeira, não estava, entendeu? Então, quando eu trago Dona Isabel, que história é essa de ter feita abolição, eu não entendi, por que a gente está falando isso? Poxa, Antônio, por que você falou isso? E aí a gente criou nossa roda de bate-papo, com cara de terreiro. Então, para mim, é isso, quer dizer, é levar um pouco essa educação de terreiro, né? Estou me referindo ao terreiro em geral, inclusive, o terreiro também, das religiões de matriz africana, por que não? Porque ali habitam muitos saberes sobre muitas coisas, que não só a religião. Não reduzindo a religião a só, porque a religião, para mim, é fantástica. Mas eu estou dizendo que ali tem muitos saberes. Porque ali se fazia educação, e se faz até hoje a educação. Então, levar isso para dentro... Olha, eu fiz há dois anos atrás. é pena, porque com crianças pequenas, infelizmente, nesse mundo maluco que a gente vive, não se pode divulgar vídeos com crianças. Então, eu não divulgo de forma alguma, não posso divulgar. É uma pena isso, uma pena. Porque essa imagem, por exemplo, seria uma imagem que eu queria divulgar. Então, as crianças fizeram um baobá, uma árvore sagrada. E as crianças dentro da salinha iam uma a uma cantando. Colocavam a mão na árvore sagrada que eles mesmos tinham construído com a professora. E pediam a gol para continuar. Era uma história. Então, para continuar, eles passavam ali e pediam licença à árvore sagrada em Orubá. E depois agradeciam a do pé em Orubá, dentro da escola. Dentro da escola. Então, isso gerou entre as crianças diversas situações e discussões sobre muitas coisas importantes, sabe, mas dá trabalho. Dá trabalho. Aí o pai falou, pô, minha filha foi saltada do táxi, pô, e falou, a do pé, o que é isso aí para o motorista de competência? Vamos ver aqui, porque a gente está trabalhando isso aqui, pô, que legal. O cuidado, né? Para como passar isso é difícil, não tenho fórmula não, tá, gente? Eu trabalho com fórmula não. Fui vivendo, fui sentindo, e graças a Deus eu faço parte de uma escola que se chama o ERI, quando é para falar mal, a gente não dá o nome, quando é para falar bem, tem que dar o nome. O ERI é uma escola no Rio de Janeiro que atende a educação infantil e que é fantástica, porque permite essa construção junto com as crianças, dialógica. Acredito nisso. Entendeu? Respondendo a nossa amiga aí, acredito numa educação que lute o tempo todo por colocar outros valores também aqui e valores esses que são pertinentes à nossa história, à nossa formação, à nossa cultura. Muito bom, mestre Tony. Mestre Feinho, da Senzala, acompanhando aí, mandando um salve. Muita gente aí, o Valdir, Ana Simões, Larissa. Teve um comentário aqui, Tony, que eu queria ler, que foi da Luana, a Luana Vitorasa, que até é uma aluna nossa aqui também, e ela trazer um pouco uma questão interessante aqui, da mulher relacionada à musicalidade, que eu acho que é um aspecto legal que eu gostaria que você falasse um pouco também, você já falou um pouco, mas, enfim, da música, enquanto elemento estruturante, mas enquanto elemento transformador, seja para o adulto, para a criança, a música traz muita possibilidade também de você transmitir mensagens, enfim, de transformar, eu acho, a realidade das pessoas com todo o poder que a musicalidade tem, mas deixa eu ver aqui a fala da Luana, ela fala assim, como mulher, ela dizendo, então, ela se refere à música Era Uma Noite Sem Lua, então, para ela, enquanto mulher, essa música, Como Era Uma Noite Sem Lua, me dá confiança de seguir a vida, me assegurando com a capoeira, com o corpo, a gente nunca sabe o que pode acontecer, mas a gente, de alguma forma, se sente mais protegida, essa música, sinto isso, licença-mestre, só para falar, que dá um suporte, uma força, enfim, acho que deu para entender a ideia dela aí, né? Eu queria te agradecer muito, ouvir esses depoimentos deixa a gente muito feliz, como eu disse, gente, a gente compõe para não ficar doido, eu, pelo menos, compõe para não ficar maluco, Noite Sem Lua é uma música que, o que aconteceu com Noite Sem Lua? foi muito interessante, até contei há pouco tempo, eu botei lá no canal, tá, gente? Vocês vão lá no canal, as músicas estão lá e tem essas explicações, mas é um prazer explicar aqui para vocês. eu sempre gosto de começar a minha roda com o ritmo de Angola, gosto que as pessoas sentem a roda e gosto de abrir com uma larainha, sempre. E é muito raro eu não fazer isso, porque nesse dia eu não estava muito legal, eu já tenho bastante tempo, 20 anos, talvez. Eu não estava muito legal, falei, galera, hoje vamos começar de pé aqui, vamos direto no São Mento Grandinho. Pô, todo mundo olhou assim, estranhou um pouco, porque não era o comum, mas tudo bem, o mestre está falando aquela história, e todo mundo ficou em pé e quando eu ia começar, eu falei, não, não, senta. O mestre está estranho mesmo, sentou todo mundo e eu comecei a cantar Noite Sem Lua. Cantei Noite Sem Lua, terminou, a roda rolou, todo mundo, que música fantástica, mestre de coisa, acabei de esquecer toda. Ah, mas não é possível. Se já não tinha essa música de novo, estava fazendo a hora de lutar. Esqueceu tudo, esqueci. Ficou só, era uma noite sem louça. Aí, não era uma noite sem louça, não era uma noite sem louça, vão nessa. Três anos, Vinícius, se passaram, eu falei, pô, essa música tem que voltar, eu volto um verso, não estou entendendo nada. Como é que pode? Eu não esquecia dela também, porque eu também podia esquecer, né? Nesse período, eu fiz várias músicas, mas aquilo ficava ali e um dia, a música veio completa. Eu não posso saber se era a mesma, porque eu não me lembro da outra, entendeu? Ou se tinha até elementos. O que eu sei é que veio, era uma noite sem lua e eu estava sozinho, eu falei, agora eu não perco. Aí comecei a escrever e para algumas pessoas causa coisas diferentes, né? Na verdade, na vida da gente existem muitas noites onde não tem lua. E a gente vai precisar buscar, seja através da nossa fé, seja através de alguma coisa nossa, a nossa luz, a nossa lua. porque tem uma hora que até uma força maior é você também. Se não tiver em você, não vai. Era uma noite sem lua e eu estava sozinho, fazendo do meu caminhar meu próprio caminho, sentindo o aroma das cordas e as ruas dos espinhos. Era uma noite sem lua, 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 eu pude saber. E a gente também me explicando sem ter nem porquê, era hora do jogo da roça, era uma noite sem lua, era uma noite sem lua, era uma noite sem lua, Uma noite sem luar Uma noite sem luar Uma noite sem luar Uma noite sem luar Uma paz se acabar com as costas E o povo um pouco apurar Uma noite sem luar Uma noite sem luar Uma noite sem luar Você não quis ir te mostrar Um outro caminho A pré-parei a sua navar Eu não ando só de fio É uma noite sem luar 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 Eu acho que a música Quando ela sai Ela deixa de ser tua De repente você nem pensou em nada Muitas vezes a pessoa Se você fez pra alguém Às vezes eu não fiz pra ninguém Fica essa história Pra quem foi? Rapaz, eu fiz pra ninguém Eu fiz pra mim mesmo Eu fiz pra me libertar A capoeira é assim Ela te liberta Aquele jogo Você não fez pra alguém Você fez com alguém Ela foi pra te libertar Então a música é isso Quando ela bate aí Nas pessoas As pessoas às vezes Vão modificando Porque elas sentem De outra forma E você não tem muito Como explicar Eu tenho uma história Que eu acho que é o máximo Eu não me lembro Eu sou péssimo de memória Mas de um pianista Concertista Fabuloso Clássico E ele tocou Durante um bom tempo A obra dele no piano E a peça E quando terminou Ele fechou o piano Foi muito aplaudido Uma senhora Subiu ao palco E tudo Falou Olha, é muito lindo Mas o que você quis dizer Com essa música? Ele já estava indo embora Voltou Abriu o piano E tocou outra vez O que eu quis dizer Foi isso O que eu quis dizer Está dito Não sei O que eu quis dizer Eu disse cantando Então Não tem uma segunda intenção Sei lá se as pessoas vão gostar Gostaram Eu fico feliz Até porque também É a minha profissão Hoje em dia Por exemplo Eu estou super feliz Porque a nossa forma de distribuir As músicas É muito pequena A gente não tem grana A gente é A capoeira faz ali Um pouquinho de CD E vai vendendo No meu caso De mão em mão A minha distribuição Existe Às vezes as pessoas Pedem para mandar para o carro Até demora Aí não tem o CD Porque não teve grana Para fazer mais Enfim E sai muito caro Porque você faz pouco Não faz muito Eu tenho poucos alunos Enfim Toda uma história E agora tem Essa coisa do Spotify Do CD Baby Que é uma distribuidora Você bota lá Eu botei Inclusive o pessoal aí Que está ouvindo Se tiver quem é compositor Que não tem isso Procure Porque vale muito a pena Tem que arrumar direitinho Você bota Eu botei meus álbuns E aí qualquer pessoa Pode ir em uma plataforma Dessa Da Apple Eu nem sei direito Tem outras Você que o Spotify É a mais conhecida Você vai lá Baixa a música Baixa o CD Você não paga nada E a gente é remunerado Então isso é muito legal Porque o autor O artista recebe E olha só Eu que estou falando Isso para vocês A capoeira me deu isso A capoeira me ensinou isso Então como é que eu posso achar Que existe uma escola Que se equipara A essa escola Que é a capoeira Que tira de você O melhor Entendeu? O que é que ela faz? As crianças estão lá A criança é maravilhosa nisso A gente não precisa Fazer muita coisa Se a gente não atrapalhar A criança Sabe? Ainda agora Meus filhos Estavam brincando De me mostrar Frases de criança Que agora tem Um aplicativo Com frases de criança Tem uma criança Que disse que Eu lembrei De uma outra música A minha Que é a saudade Diz que saudade Olha essa definição De uma criança pequena Saudade Alguma coisa que fica De alguma coisa Que foi embora Criança de cinco anos Sei lá Seis anos É incrível O cara é um filósofo Um poeta Eles são tudo Eles são tudo Eles compreendem a capoeira E aí o cara O moleque tá lá Fazendo capoeira Gingando pra frente Três aninhos Então Não é preciso Ter muito conhecimento Do desenvolvimento Da criança Se você tiver sensibilidade De deixar Experimentar isso Porque na verdade A capoeira Não é gingar pra trás Pra frente Pular Não é quebrar Isso tudo é ginga Quando você acha Que ginga é isso aqui O errado é você Não é criança não Você tá confundindo Técnica Com essência Isso é uma técnica Mas a criança Tá lá O senhor O senhor é ginga não Bota o carro pra trás Ih, não tá conseguindo não Então encosta a criança Na parede Agora eu quero ver O que é isso aí Que você tá fazendo Educativo Você educa o que Né Então a gente vai ter que pensar Sobre isso Né Pensar que a capoeira Ela permite Uma educação Libertadora Em sua essência Né Ela me permitiu Fazer uma música dessa Que de repente Tem sido libertadora Pra algumas pessoas Né E é possível Que se eu fosse Chegar a um lugar Com um menino pobre Que era Ninguém fosse me ouvir nada Não era filho de nenhum bacana Não era filho de nenhum artista Né É muito engraçado isso A capoeira era generosa Tinha um grupo De 20 pessoas Era um grupo O idoso Um grupo barulhento Um grupo de capoeira Isso é brasileiro No aeroporto No aeroporto internacional Do mundo Não me lembro aonde E eles Aquela confusão Enfim E me viram E na escritura Os caras A capoeira A gente deve ver Aquela galera Falar comigo Pedir pra Uma autógrafa Pra tirar uma foto Engraçado Era a cara Das outras pessoas Que veio Falar Mas que artista É esse Que a gente Não conhece A capoeira Tem sua mídia A capoeira É generosa Bacana Mestre Muito bom Mestre Várias manifestações Aqui Várias mensagens Muito legal Agradecer O pessoal Que está acompanhando Que está Enfim Trazendo suas contribuições Aos pouquinhos A gente vai lendo aqui Eu achei que tem um comentário Uma pergunta aqui Bem interessante Teve vários também Sobre música Vou deixar um pouquinho depois Mas essa aqui Que é do Márcio Felipe Eu acho que é bem interessante Até pelo momento Que a gente está vivendo E pela característica também Do seu trabalho Das suas músicas Eu acho que é bastante pertinente Ele fala o seguinte A capoeira se deu Através Da luta Do povo oprimido Enfim A capoeira Enquanto um grito De liberdade Aí a pergunta dele Ele fala É possível ensinar capoeira Sem abordar Os aspectos históricos E políticos Que envolvem Essa cultura afro-brasileira Acho que não Para mim Seria impossível Para mim Seria impossível Porque é exatamente Você desconectar Aquele fenômeno Do seu contexto Quer dizer Seria impossível Quer dizer Seria Por exemplo Como é que eu vou falar de mim Sem falar do meu mestre Como é que eu vou falar de mim Sem falar da minha história A gente começou pela minha história Eu pertenço A uma história Familiar Minha Próxima E tudo E depois uma história Na capoeira E pertenço A uma história maior Então é impossível Então é impossível Para mim Ensinar capoeira Em diversas questões Outras que a capoeira Está vivendo hoje São riscos Porque como você disse Vinícius Hoje em dia tem um mercado As pessoas falam assim Ah A gente precisa fazer a capoeira Virar uma profissão A capoeira já é uma profissão Para um monte de gente Que vive de capoeira E hoje eu estava Essa semana Essa semana Eu falei com Um querido amigo Que ele trabalha há anos Já Com a carteira dele Assinada A profissão de capoeira Então tem várias situações Diferentes A capoeira já é Eu vivo de capoeira É a minha profissão E a gente tem Um mercado de trabalho Interessante Porque a gente pode Negociar esse mercado de trabalho De acordo com As nossas possibilidades Cada um Enfim São muitas questões aí Eu acho impossível Para mim Seria você ali Ficar repetindo Um movimento Para criança Para adulto Para adolescente É fundamental Que a gente saiba Por que a gente está fazendo isso De onde vem Se a gente não sabe De onde vem A gente não vai saber Nunca para onde vai E aí fica perdido Nesse mundo todo Num momento como esse Quer dizer Que é um momento De tanta dor Incerteza E de tantas transformações Que também Às vezes Vem rápidas Eu posso dizer isso Porque É nesse momento Que eu vou me sentindo Você se sente velho Eu acho que a capoeira Por exemplo Ela não tem idade Ela passa-se um pouco Para a gente Claro 62 anos Não são 32 Não são 22 Já tive 22 Já tive 12 Eu sei como é Que é diferente Claro Em muitos aspectos Mas a capoeira Passa também Uma coisa Temporal Você vê a minha música Foi feita lá atrás E toca pessoas Hoje em dia Infelizmente Tem músicas Que ainda são atuais Eu adoraria Que não fosse mais Falar Isso aí está obsoleto Para de cantar Esse troço Isso aí já virou O mundo virou Mas infelizmente Tem coisas que não Há pouco tempo Eu lancei um livro De poesias Tem poemas ali Que eu gostaria muito Que não tivessem mais Nada a ver com a realidade Mas tem Infelizmente Ainda tem Poemas feitos há 40 anos atrás Mas é assim A história não muda também Quanto antes Tem aspectos Que demoram muito mais tempo Só que a velocidade Com que as coisas estão acontecendo É muito maior E às vezes Eu fico Pedido Eu tento acompanhar Mas é Bem difícil Acompanhar O que eu quero dizer É que nesse tempo De agora De todas as dificuldades A capoeira Se mostra ainda mais Um instrumento Potente De extrema potência Para você se pensar Enquanto indivíduo Para você pensar A sua sociedade Para você pensar A sua humanidade Que é uma coisa Que eu acho Que a gente está vivendo Uma carência Enorme de humanidade Porque quando você é humano Quando você redescobre O teu ser humano Você descobre a possibilidade De ser diferente A diversidade Você descobre Que você tem que aprender Quando o outro Bate na tua porta É com a humanidade Fala Bicho Você está falando De ser humano E esse filme está legal Vamos rever Mudou um pouquinho Pô, que bacana isso Então a capoeira Está fantástica Maravilha, Messi Tem um comentário Aqui também Do Peter Senzala E aí eu acho Que também Fazendo um link Com todo esse momento Atual Que a gente tem Falado muito A questão dos preconceitos De racismo Com o episódio Que aconteceu Nos Estados Unidos Que despertou Várias manifestações Mundo afora Mas ao mesmo tempo Aqui no Brasil A cada dia Enfim Crianças Mulheres Pessoas Da cor negra Que são assassinadas E a gente às vezes Não tem a mesma repercussão E as suas músicas Que falam tanto Da história do negro Da valorização Da cultura negra E aí o Peter falando Dizendo o seguinte Que ele É o seu fã Gostaria de saber Um pouco mais da história De uma das músicas Mais marcantes Que é Navio Negreiro Então enfim Tentei fazer um link Entre Acho que as suas músicas Que remetem muito Você realmente tem Uma conexão Muito forte Com essa história Do negro Essa coisa da Enfim Várias músicas Suas Trazem esse sentimento De uma forma Muito verdadeira Muito real E ao mesmo tempo Isso São questões Sociais Tão importantes Hoje em dia As pessoas estão Se defrontando Com essas questões As pessoas estão sendo Convidadas a olhar Para tudo isso E é como se De alguma forma Tudo isso estivesse Sendo gritado Agora Mais do que nunca Para a gente rever Nossos conceitos Rever nossos valores Nosso posicionamento E eu acho que tudo Isso faz parte De uma transformação Também Do momento atual Então Quer que você falasse Um pouquinho Sobre isso Bom Se eu tivesse Uma plaquinha Agora Vinícius Eu colocaria Aqui no meu pescoço Assim ó Em aprendizagem Aprendendo Tá Por quê Tudo isso Tudo isso Que tá acontecendo Gera sentimentos Gera Questões E eu tô E eu tô aprendendo Que outras E novas formas De lidar Com essas questões Quando eu era Menino O próprio movimento Que começava A ser feito Pelo povo Na época Negro Era que Deveríamos Chamar os negros De negros Em sinal de respeito Hoje eu tô Aprendendo Que o povo De pele preta Prefere Que a gente Reveja essa fala Aprendendo Porque eu sou branco Eu sou branco Isso É assim e pronto Eu não posso Falar por um negro Eu não posso Sentir como um negro Tudo que eu sinto E o que eu senti Foi como branco Talvez Eu Eu tô aprendendo Eu tenha podido Me expressar E só O fato De eu ter podido Me expressar Em seu ouvido Seja uma forma De privilégio branco Eu não sei Eu tô aprendendo O que eu sei É que as vezes Que eu acordei De madrugada Pra fazer Navio Negreiro Pra fazer Um ponto De jogo Que eu nem sabia Que era ponto De que era jogo Porque eu nunca Participei de jogo As vezes Que Essa Energia Me tocou Que saiu Enquanto Poesia Foram Verdade Pra mim Foram de verdade Davi o Negreiro Surgiu Em mim Como verdade A minha Indignação Com isso Não faz De mim Um Preto Uma pessoa De pele Preta A minha indignação Com isso Nunca Vai me permitir Sentir Como uma pessoa De pele Preta Sente Mas a minha Indignação Com isso É verdadeira Então Ela gerou Minha Pele Negra Navio Negreiro E outras Tantas canções Do E Provavelmente Gerará Outras Provavelmente Por quê? Porque Isso me indigna Eu estive ali Desde pequeno Desde bem pequeno Mergulhado Nesse caldeirão Da cultura Que cultura? Da cultura Negra? Da cultura Afro-brasileira? É outro nome? Não sei Ali Na cultura Da capoeira E ali Eu vivi Vi Coisas Que me Tocaram Estudei Coisas Que me Tocaram Profundamente Por isso É que eu acredito E por outras Questões Que agora Aqui Não importam Tanto Mas pra mim Importam Muito Algumas Vezes Eu acordei À noite E escrevi Coisas Como essas E tantas Outras Coisas Muitas Eu não mostrei Eu não ficaram Nem famosos Enfim Foram gravadas Porque não eram pra isso Não me importa Então é uma responsabilidade Muito grande É uma responsabilidade Muito grande Uma música Como Navio Negreiro É uma música Que Me sensibiliza Eu Gravei ela ontem Pra botar no programa Que eu falei Pra vocês Na segunda-feira A partir de quatro e meia Gostar lá Uma leitura Eu acho que Tô bem emocionado Eu fico muito Nessa música Me emociona muito Inclusive eu digo Que tem uma Gravação Do coral Que chama Dar o corpo Que é lindíssima Com essa música Tá Então É isso Que eu queria dizer Quer dizer Eu tenho consciência Na minha limitação Na compreensão real Do que acontece Porque É aquela história Se entrar eu e meu filho negro Num espaço Ele vai ser discriminado Por ser preto Então Ele vai sentir uma coisa Que eu não vou sentir Agora Quando isso acontece Com meu filho preto Isso causa uma coisa em mim Modifica uma coisa em mim Gera uma coisa em mim Branco Isso vai virar Uma música Uma poesia Uma indignação Uma ação Porque isso me toca Se não me tocar Você vai sair de um branco E vai embora Mas me toca Agora eu estou aprendendo É o momento de aprender Hoje todos nós Temos que ter humildade Para aprender É claro que o que houve Nos Estados Unidos Ficou como símbolo Porque Não precisa nem falar É só olhar Sinto mal De lembrar Daquelas imagens Mas a gente sabe Que isso acontece aqui Muito E muito Só porque A pele É preta Só Por isso Ou mais nada Caramba Porque se for pobre Não Tem que separar É outra questão Essa é outra questão É uma questão Que eu humildemente Tenho que aprender Maravilha, mestre Isso aí Bacana Essa reflexão Bom, continuando aqui Lendo um pouco mais Algumas contribuições O mestre Flávio Saudade Que atualmente está lá na África Direto do Congo Se comunicando com a gente aqui Dá um salve aí Para o mestre Flávio Saudade Fez um comentário aqui Também acho bacana Dar uma Ler para o senhor E é o seguinte Me descobertou com um probleminha aqui Vou precisar de um segundo Pode me bater Tranquilo, mestre Oi Oi Termina Tudo bem? Tranquilo aí? Tranquilo Eu vou pedir Eu vou pedir um minutinho Mas Completa do Saudade Por favor Tá Não, é o seguinte O Saudade falou assim Moro em Goma A cidade que ele mora Atualmente Goma ou Nigoma Aí ele fala assim Essa palavra Nigoma Significa Tantã No idioma lá Que é o suale Ou o tambor Nome dado Por causa do vulcão Tem um vulcão lá na cidade Que é o Niaragombo Quando ele entra em erupção E aí ele fala assim Em uma música do mestre Tony Ele diz Escute o tambor Aí ele fala Depois que eu soube Dessa história Eu compreendi O tambor Vem do coração Vem da terra Eu vou pedir Um segundo Eu tô com um probleminha aqui Perfeito Vai lá mestre A foto que isso pra mim É muito importante Eu volto Tranquilo Pessoal Só um segundinho Vamos aproveitar Tomar uma água E já agradecendo A todos Que estão acompanhando Aqui Que estão mandando As mensagens O mestre Se você ausentar um pouquinho Vamos ficar aí Tranquilo Toma água Dá uma espreguiçada Na sequência Ele já volta Pra gente continuar Tô vendo que tem muitos comentários Muitas perguntas Na medida do possível A gente vai tentar Ler tudo aqui Contemplar Se não Depois a gente passa Pro mestre também Ele pode depois Individualmente também Ir respondendo Deixa eu dar um salve aqui Cláudia Nê Depois Tadeu Aciola Apache Caveira Senzala Flávio Saudade Já falei Renan Arruda Eduardo Luciano Escadão Salve meu camarada Escadão Alberto Tano Mayra Letícia Enfim Toda a galera aí Que tá acompanhando Agradecendo já Vicente Lou E é isso aí Vamos ver se no finalzinho O mestre falou Que vai dar mais uma palhinha Algumas músicas Vamos deixar o mestre à vontade Pra ele cantar Se ele quiser Pra ele responder Lembrando que ele Deu uma indicação Da página dele Inclusive eu vou colocar aqui Vou colocar a imagem aqui Depois Quem ainda não Não acessou lá O YouTube A página do YouTube Do mestre A página oficial Eu vou colocar aqui Pra depois o pessoal poder dar uma conferida lá Ele tem colocado Materiais novos Trazendo também um pouco das músicas antigas Então vamos se inscrever lá no canal Vou até colocar aqui A visualização que esse programa aqui Dá pra gente mostrar um pouquinho Vou fazer aqui Rapidinho Rapidinho Vamos lá Agora aqui Vendo aí o canal do mestre Tony Lá no YouTube Esse canal tá sendo E aí Juan Beleza meu querido? Certo Ele já tá vindo aqui Só um segundinho De boa E por enquanto eu vou mostrando aqui A página do canal Lá do YouTube Já tá voltando Tranquilo Fica tranquilo aí Tá beleza Valeu Valeu Obrigado Tá vendo aí galera Canal muito legal Vários Vários trabalhos Vários registros aí do mestre Inclusive como ele falou As músicas antigas Ele tá cantando Dando uma nova versão Falando né Um pouco do significado das músicas Pois o mestre também Tá lá no Instagram Tem a página lá Com bastante informação também Bastante material O mestre Tony tá sempre produzido Tô mostrando aí mestre Um pouco da Ah que bom Obrigado tá gente Desculpa Fazer essa saída Tô recomendando aí Para o pessoal Se inscrever no seu canal Tanto no YouTube Quanto no Instagram Hoje em dia a gente tem Essas oportunidades De se comunicar com o pessoal E agradeço aí E agradecer desde já As pessoas Tanto no Instagram Quanto no YouTube E tudo mais Tem acompanhado E incentivado Voltando Eu gostaria de voltar O salgaz Os tambores São de grande importância Na nossa cultura E são de grande importância Também na minha formação A primeira coisa que eu Escutei antes De ser capoeirista Foi um tambor Que era tipo um maracatu Na escola Assim E foi impressionante Porque quando eu escutei aquilo Era a primeira vez Que eu escutava um tambor Aquilo mexeu comigo Assim na hora E eu desconcentrei O que eu estava fazendo Eu falei O que é isso Eu tenho que ver isso De perto E a professora Não conseguiu me conter Porque eu era meio maluquinho mesmo Então Não vá Deixa ele ir Senão esse garoto Não sossega E o tambor Ele tem uma ligação Muito forte comigo O Escutei o Tambor Foi isso Quer dizer Eu acho que o tambor Ele Ele grita Ele Ele nos representa É uma fala Da gente Quando eu estou falando da gente Eu estou falando De um povo oprimido Como um todo Hoje eu também Me incluo Em minha Formação De lutar Contra a opressão A opressão de tudo Eu também sofri Opressões Não estou comparando com nada Estou só dizendo Da minha história Pessoal E muitas vezes O tambor Estava ali Para me Fortalecer Obrigado Obrigado Saudade Eu sei que você tem Um trabalho lindo E Poxa vida Amara que a gente tenha A oportunidade Alguma hora De Falar um pouco Sobre isso Muito obrigado também Pelo livro A Super prazer Maravilha Com certeza Saudade Tem realmente um trabalho Incrível Com a capoeira Enquanto Tecnologia social Como ele mesmo fala Num contexto Realmente Bastante complexo Lá na África E tem Tido resultados Fantásticos Muito bom Tendo por aqui Aqui nós também A Cláudia Cláudia Ney Cláudia Ney Fala Acho que está falando Da música também Capoeira Me Leva Ela fala assim É a tradução De um sentimento Muito forte Que tem comigo Essa música É uma tradução Da batida Do nosso coração E você mestre Nos traz Enfim Traduz esse sentimento Dizendo ela aqui Se referindo A mais uma música Que eu particularmente Também gosto bastante Deixa eu ver Algum outro comentário Aqui E agora entrou Muito comentário Aqui Estou tentando Achar as perguntas Muita gente Acompanhando Deixa eu ver Enfim Muita gente Falando das músicas A Ana Simões Também Falando que gosta Muito das suas músicas Dela Dizendo que São músicas Muito intensas Eu gosto muito Mas é legal Quando minhas filhas Em muitos momentos Da rotina familiar Eu pego elas cantando É uma vibe Muito positiva Para o meu lar Olha Eu fico feliz Que eu tenho Tido alguns relatos Assim Das crianças Porque na verdade Não são músicas Feitas para as crianças São músicas difíceis Porque são grandes E tudo mais E aí eu pego Volto Me ouvindo Alguma coisa E uma criança Cantando Na noite Sem luz Eu fico tão feliz Que Não tem muito isso Também na capoeira Se é uma música Para a criança Uma música Para adulto As músicas vão Música é música Mexe E tudo Apesar A gente Tentar Sempre Compor Coisas Para as crianças E tudo mais Aqui também O Peter Pergunta para você Mestre Tony Vargas Pensa em escrever um livro Contando a sua história Olha Tem alguns livros também Né Mestre Você pergunta Assim Dos seus livros Acho que você podia Falar também um pouco Dos seus livros Então Tem o Fragmento da Mandinha Em que eu conto Algumas histórias Que eu vivenciei Deixa eu ver Se eu Que eu vivenciei E que eu achei Que era bacana De dividir Né Com vocês De compartilhar E tem O livro mais recente Que é o livro De poesias Não são só de capoeira Poesias Em geral Que chama Textos Urbanos Esse Primeiro livro Que eu falei O Fragmento da Mandinha A gente está tentando Ver se vai conseguir Fazer Ele Organizar ele Aqui online E eu vou fazer Tipo como a gente está fazendo Aqui uma live Menor Onde eu vou Ler Um As coisas Fazer algum comentário E as pessoas Quiserem adquirir o livro Poderão adquirir Online Vão baixar lá Mediante uma ajuda Enfim É uma forma também De a gente Ir sobrevivendo Na pandemia Porque muita gente Não conheceu o livro Por aquela velha história Edição limitada Porque eu tive que pagar Porque você vai Chegar lá Numa editora A opção é Você faz Opção A Faz seu livro De poesia A editora Não te cobre E depois Ela te dá 10% Sobre o livro Isso Poesia Escrito por um Capoeirista Ou você Banca teu livro Você banca teu livro E sai vendendo De mão em mão Foi o que aconteceu Com os dois livros Mas eles estão aí Tem um livro Que eu estou Para fazer Ainda não acho Que escrever A minha história Eu não sei Existe uma coisa Como base Da cultura Africana Que é muito Essa história Da coletividade Eu acho que Eu sou Uma Um componente Disso tudo Sou um Num universo Muito grande Então Eu não sei Se a minha história É interessante Quer dizer A capoeira É interessante Eu contei histórias Interessantíssimas Que eu vivi Nesse primeiro livro Vou contar uma Aqui para vocês A história De mestre João Pequeno No evento Mega No Rio de Janeiro E Lá pelas tantas Podia fazer Umas perguntas Ao mestre Como vocês estão Fazendo aqui Perguntas E Essa pergunta Foi endereçada Ao mestre João Pequeno Que já tinha Uma certa idade E Um mestre Muito simples E a pergunta Foi Não foi uma pergunta Aquilo foi Uma Um tiro Porque veio Cheio de maldade Foi uma Minha noite Com o passo Se ela volta Ao mundo E eu O cara Que fez a questão Perguntou o seguinte Mestre João Pequeno É verdade Que mestre Pastinha Não sabia Tocar Bilbao E deu aquela Confusão Aquele tumulto Todo mundo Uns queriam Já pegar O cara Uma confusão A maldade Que estava contida Na pergunta E aí Ele falou Não Não Eu até digo Que é um jeitinho Que ele tinha Um jeito mineiro De ser baiano Não Eu posso Responder E aí Ele pegou O microfone E respondeu O seguinte Se ele sabia Ou não sabia Eu não sei Mas foi ele Que me ensinou Então A resposta Do público Foi um silêncio Absoluto Absoluto Porque O peso Desse saber Construído Essa sabedoria Construída No âmago Da capoeira No dia a dia Da cultura popular Da negritude Desse seu João Pequeno Esse peso Foi amassalador Hoje em dia Eu agradeceria muito A maldade Da pergunta Porque ela Possibilitou A leveza A delicadeza A sofisticação Da resposta Aquela meia lua Com tanta raiva Inventou Uma rasteira No outro Uma rasteira De viludo Uma rasteira Magnífica Uma rasteira Secular Fantástica Então É nesse Interjogo Que a gente Tem que pensar A educação Através Da capoeira Tendo a capoeira Como um veículo Porque é nesse Interjogo Aí Nesse diálogo Sofisticado Que a capoeira Se dá Isso não pode Ser banalizado Está bem? Isso não pode Ser banalizado Isso não pode Pode ser alguma Ser diluído Para ficar mais palatável Mais fácil Então Me perguntam O que você acha Que um cara Quer Ser Professor Educador Trabalhando Trabalhando Com a capoeira Trabalhando Com a capoeira Então Primeira coisa Saiba que a capoeira É muito maior Do que você Saiba Saiba disso Saiba Aquela Uma reunião De saberes De energias Que vieram antes Muito antes Mas estão aqui Tem que saber isso Não adianta Ah, mas eu fiz faculdade Pós-graduação Isso é outro papo Ah, eu fiz mestrado E não sei aonde Isso é outro papo Curve-se diante Da grandiosidade Desse saber E da coletividade Desse saber Porque se não Meu amigo Não vai poder Não vai dar certo E aí você tem um cara Um mestre Um gênio Que consegue Num momento Um Como substanciar Isso tudo Que eu estou falando Aqui Falando, falando, falando Com uma resposta Magnífica Dessa Está entendendo Aí eu falo assim Caramba, eu tenho que aprender Tem muito 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 Maravilha Mestre Tony Sensacional Mestre, olha só A gente está chegando A quase duas horas De transmissão Como a gente tinha combinado De ficar mais ou menos Desse par Se deixar A gente vai longe Né, mestre Está muito bom Aqui o papo Mas também Enfim A gente Só para a gente Colocar um limite Aqui Enfim Eu sei que você é um cara Muito Muitos projetos Além da sua família De todas as suas Suas demandas Muitas perguntas Aqui também A Ana Sabiá Perguntando Mestre, todas as experiências Na capoeira Qual delas foi A mais marcante Para a sua vida Né Se você quer responder Outra coisa Um outro Só desculpa Colocar mais um aqui O Flávio Luz Guarda Costa Pedindo para você Falar um pouco Sobre a recriação ativa Né Então enfim Só para não abrir demais E tem uma outra Comentário aqui Do Valdir Fernandes Né Talvez a gente Podia fechar Com essas três Para fazer uma síntese De repente Dar mais uma palhinha Muita gente pedindo Para você dar palhinha Né Cantar alguma música Algumas músicas E o Valdir Fernandes Também perguntou Mestre Por que temos mais capoeira Nas escolas particulares Do que na rede pública Né Acho que esse é um tema Também Interessante para a gente Refletir Né E por aí vai Então vamos lá Quer dizer Ana querida Né Ana Faz parte do ILEI De seu peixinho Que é uma São três escolas A minha escola A escola de Mestre Ramos A escola faz parte diretamente A Ana Mestre Rana Sabiá E a escola Do Mestre Stin Miller Lá Da Dinamarca Essas três escolas Por que eu vou ler E ler uma ideia E ler Uma instituição Pequena Que une essas três escolas Com o propósito de Passar a capoeira Pesquisar a capoeira Trabalhar a capoeira Pensar a capoeira Sentir a capoeira A partir Do nosso Ancestral imediato Que é o Mestre Peixinho E Dos ensinamentos Que ele Ele deixou E deixa pra gente Né Então É muito difícil dizer De um momento É Mais marcante Alguns momentos Foram muito marcantes Mas eu Pude Receber a corda vermelha Das mãos do meu mestre Foi uma alegria Muito grande Nós disse que Naquela época Ninguém Quando dava uma corda vermelha Dizia que ninguém Virava mestre Impótese nenhuma Alegria Foi ele ter considerado Que eu tinha chegado Até aquela etapa E aquilo pra mim É Ser mestre Nem passava Pela minha cabeça Naquele momento O que passava Pela minha cabeça É que ele tinha me dado A corda Que tinha sido A primeira corda A ser criada Que era a corda Mais importante Daquele grupo E que ele tinha Confiado a mim Aqui Esse mestre Era outro esquema Ele não passava Pela minha cabeça E até hoje Eu acho muito relativo Momentos que eu me sinto Mestre Em alguma situação Muitas quando eu estou Do lado do mestre Boca Rica Por exemplo Eu me sinto menino E fico morrendo De alegria Quando eu estou Do lado do mestre Gladys Eu sou o mestre Muitas vezes Eu me sinto menino E morro de alegria E eles vão me dando Aulas falando De tantos momentos Um momento De grande alegria Para mim Na capoeira Foi quando eu fui Dar meu curso No Rio de Janeiro Falar Sobre Capoeira educacional Capoeira para crianças E tudo mais E quando eu olho Quem está sentado Lá para fazer a aula Simplesmente Mestre Gladys Ali eu falei Bom Eu vim aqui Para dar aula Saber de receber Uma aula Vambora Porque foi dar a aula Ao mestre Gladys Ali Então são coisas assim São momentos São muitos Em que eu emociono Choro E eu só choro Choro mesmo Choro mesmo Em público Então Foi Foram muitos momentos Falei doido agora Bem importantes A segunda questão Me ajuda aí Deixa eu falar um pouco Da recriação ativa É Recriação ativa É um pouco Complicada A gente falar muito Vamos tentar Sintetizar ao máximo Na realidade Quando eu comecei A trabalhar com crianças Com a capoeira Com a educação física Que eu não aceitava Trabalhar com a educação física Da forma Convencional Eu Como capoeirista Eu só aceitava Trabalhar o corpo O movimento Ligado à música Ligado ao som Então não era mais Educação física Aquilo virou Musicalização E musicalização Eu não entendi também O que que era Porque eu também não era Não tinha formação em música E E pronto Então não tinha um nome Então era movimento Som E com o tempo Tanto na capoeira Quanto nesse trabalho Chamavam de musicalização Eu vi que Quando eu criava um contexto Que era uma história Vivenciada Pelas crianças Esse contexto Me ajudava Muito Porque permitia Porque permitia Que as crianças Se apropriassem Dos conteúdos De uma forma Afetivizada De uma forma A internalizar Não era um aprender Por aprender Não era um aprender Por aprender Então era como Eu falei Quando a criança Vai até ali Coloca a mão Numa árvore De papel Que ela fez Mas ela está ciente Que ela tem Que pedir licença Dentro do espaço Da dramatização Porque ela Entendeu Ela entrou em contato Com o fato De que aquela árvore Na África O lugar Que Imagina Isso Para uma criança De quatro anos Eu estou falando De um outro continente Eu estou falando De uma coisa geográfica Completamente diferente Inusitada Mas ela conseguiu Sentir Através Do contato de histórias Com música e movimento A importância Daquele momento Isso é a recriação ativa É uma linguagem Educacional Que tem como Objetivo maior Possibilitar O diálogo Entre o professor E a criança Quando você Para mim É a base de tudo A base para mim Não é o conteúdo A base para mim É relacionar O meu trabalho É relacionar Então eu preciso Que primeiro Essa relação Seja montada Professor Aluno Dialógica Posso conversar Ambos somos Protagonistas Dessa história E aí Nesse Nessa história É que vai surgir É que vai se construir É que vai se formatar O processo de ensino O processo de ensino Aprendizagem E aí O conteúdo A passar Pode ser O amor ao próximo Pode ser Matemática Pode ser Geografia Pode ser Não A qualquer tipo De discriminação Não O racismo Pode ser tudo isso E Terceira A terceira O rapaz Estava perguntando Essa questão De como talvez A gente tem mais capoeira Presente nas escolas públicas Eu concordo Que de repente Não sei se você concorda Que a gente tem hoje em dia Mais capoeira Nas escolas privadas Então o que é necessário Para Porque com certeza O nosso país O sistema público Aquele que atende A maior parte da população Principalmente a população Desfavorecida Como que a gente poderia Se Enfim Mobilizar Para que aumentasse Essa presença Da capoeira No sistema público De ensino Infelizmente Infelizmente Isso é uma realidade Quer dizer A escola particular Recebeu a capoeira Tivemos espaço Para Chegar lá A escola Pública Nas escolas públicas Isso é muito mais difícil Houveram claro Que alguns projetos Eu mesmo participei Nos anos 90 De um projeto Belíssimo Que a gente atendia Nos CEPs As crianças Mas ainda Temos muito Que galgar Nesse espaço É preciso De uma política Pública Que valorize Também O saber popular É preciso De uma política Pública Que respeite O conhecimento O saber E a história Do nosso próprio povo Que está ali Que não seja Que não discrimine Que não seja racista Que não discrimine A partir de Questões Também outras Ligadas à religião E tudo isso Então Eu acho que é uma batalha A gente precisa melhorar A sociedade E batalhar Para que a capoeira Chegue lá Da forma Que for Porque a escola Pública Precisa Da capoeira E a capoeira Precisa Estar ampliada Agora Ela não está direto Na escola Pública Mas certamente A capoeira Está participando De muitos E muitos E muitos E muitos Projetos Por aí Afora Sociais Então É por isso Que a gente tem Ainda como Eu sei que Não é Que A gente está falando Mas de qualquer forma Essas crianças Que são Advindas De classes Privilegiadas Estão tendo Acesso No Brasil Todo A capoeira Através Desses projetos Quase todo mundo Que eu conheço Que tem o mínimo De consciência Social Ajuda Fomenta Eu sei que você faz isso Vinícius Comércio Classe Há muito tempo A gente tem um pequeno trabalho Dentro do ILEI Que a gente pretende expandir E que está Então Ajudando Aí Nesse sentido Tá Eu Eu vou precisar Me despedir Devagarinho Fechar aqui Isso Agradecendo Muito Muito A vocês Vou fazer esse fechamento Agora Porque eu vou precisar Isso aí Muito obrigado Vinícius Muito obrigado A todos vocês Que nos ouviram aqui Tá Vão lá no canal Por favor A gente vai receber vocês lá E através do Instagram Também Tudo que eu puder Estar com vocês Tá bom? Maravilha Médio Então Gostaria muito De agradecê-lo Também Enfim Esse momento Super especial Com muito Aprendizado Acho que As suas falas Nos fazem realmente Entrar numa conexão Muito profunda Com os valores da capoeira Com os fundamentos da capoeira Ia ser muito bom Ia ser muito bom Para a gente Nesse momento Especialmente E reforça Acho que Todo esse potencial Da capoeira Enquanto educação Cultura Cidadania Que é o que o senhor Vem militando Há muitos anos Então mestre Gratidão Obrigadão mesmo Por esse compartilhamento Você que é um guerreiro Eu quero fechar Dizendo isso Você que é um guerreiro Que é um discípulo Muitas vezes Os alunos A gente tem muitos São discípulos Do seu mestre Que é um grande mestre Achei luz Valeu meu querido Gratidão a todo mundo Que acompanhou Pediu o pessoal Deixar mensagem De onde acompanhou Para o mestre Tony Para depois Ele a vontade Ler aí Tony Então ó Fecha aí Do jeito que você quiser Agora é contigo Quer mandar um aí Para fechar É Eu estou aqui Eu estou aqui Numa certa corrida E Desculpa Eu estou com um probleminha Não Tranquilo Eu vou dever A vocês Esse fechamento Tá Achei luz aí Achei luz E pega lá Forte abraço mestre Muito obrigado Muito obrigado Obrigado aí pessoal Fechando aqui Esse momento Agradecendo Todo mundo que acompanhou Deixa aí Uma mensagem Final Para o mestre Tony Depois com calma Ele vai poder ler Aí Tá Obrigadão mesmo A todos que acompanharam Deu para falar o nome De todo mundo aqui Que é muita gente Mas é isso aí Foi muito especial Muito bom ter todo mundo Por aqui E vamos seguir Né Essa roda de saberes Aí a gente vai continuar Virão outras rodas Com outros mestres Para que a gente continue Aprendendo aí E somando forças Beleza então Obrigadão Bom descanso para todos E a gente se vê aqui Na sequência Depois entre lá também No meu canal do YouTube Né Todas essas lives aí A gente tá baixando Tá colocando lá Né No No Vinícius Rain Na minha página Para que vocês possam acessar E mesmo as pessoas Que não conseguiram Acompanhar aí Nesse momento Ao vivo Pode acompanhar depois Tô vendo aqui A Mariana Braga Potiguara Acho que lá da Austrália Né Acompanhando Não sei se tá na Austrália Ou tá no Brasil Enfim Mônica Machado Todo mundo aí Obrigadão mesmo Pessoal Foi sensacional Né Acho que o mestre Tony Realmente Uma pessoa incrível Tem muita sensibilidade Muita bagagem Né Obrigado Mestra Ana E muita reflexão Né Mestre Antônio Além de tudo Tem muita vivência Muita inteligência E é importante A gente sempre escutá-lo E acompanhar aí Todos os trabalhos Que ele tem feito Valeu meu irmão Fábio Saudade Obrigadão aí Por estar com a gente Mestre Valdenor Mestre Curumi É isso aí Valeu gente Sem palavras Brigadão Tamo junto Força Se cuidem Fiquem em casa E vamos Contribuir aí Pra que essa situação Possa passar o quanto antes E a gente possa se encontrar Presencialmente Valeu cabeção Brigadão aí Depois vou passar Todas as mensagens Aí pro mestre Tony Pra ele poder ler direitinho Valeu Vivian Valeu Inês Professora F Gratidão Gratidão Beleza gente Então a gente se vê Vou fechar por aqui Forte abraço Tchau 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 Tchau